E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho duas convidadas aqui pra gente fazer um desafio do funk de emoji. Isso mesmo, gente, um desafio de funk com emoji. Eu já fiz alguns vídeos anteriormente aqui de funk no canal, só que foi uma disputa de funk, assim, aquela disputa, assim, calculada, aquela disputa, assim, séria, aquela disputa, assim, que as pessoas dão sangue pra vencer. Sabe aquelas disputas, assim, que você vê, assim, as pessoas que estão disputando uma cortar a perna da outra pra não conseguir dançar? As disputas de funk que eu fiz foi desse jeito. E hoje eu pensei, falei, vou fazer um negócio, assim, mais tranquilo. Então, pra isso, mano, eu chamei aqui duas pessoas. Eu chamei a Stephanie, que é a minha vizinha, que eu conheci esses tempos aí, né? Beleza, Stephanie? Beleza, eu sei. Tranquilo. Você já jogou esse jogo antes ou não? Não, não sei nenhum que já jogou. Vai ser a primeira vez? Vai ser a sua primeira vez, então. E eu tenho também outra convidada aqui, que é a Camila. E aí, Camila? Tudo bom? Tudo bom? Você já brincou de funk com emoji antes ou não? Não, não. Nunca? Nenhum. Vai ser a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Já tem ideia como que é ou não? Funciona da seguinte forma. A minha produção aqui separou algumas músicas pra gente. E cada música foi simbolizado com alguns emojis, sabe? Por exemplo, assim, um emoji de celular apontando pra uma menina significa que a música tem a ver com uma ligação pra uma mulher. Significa mais ou menos isso. Uma música, assim, onde tem um cachorro e um cara correndo, significa que a mulher soltou os cachorros no cara. É mais ou menos isso, tá ligado? E eu selecionei aqui algumas músicas pra gente fazer esse desafio de funk com emoji. E espero que a gente vença aqui, né? Vamos ver quem que vai ser o melhor aqui? Eu também sou meio lardinha pra vocês. Bom, vamos tentar. Eu confesso pra vocês que eu também não sou tão bom pra esse tipo de coisa. Então, eu vou pegar aqui meu celular que tá os emojis das músicas. E, em seguida, a produção vai gritar lá do fundo se a gente acertou ou não, beleza? E a gente tem que dançar? É, quem acertar, dança. Pra comemorar, né? Mas tem que acertar. Porque daí, pelo menos, não perdeu. Tem que acertar. A meta é acertar, né? Tipo, vamos ver se a gente consegue, né? Aí o Mike dança. É, até isso nenhuma soube. Não, se eu dançar, eu vou ter que mostrar minhas habilidades pra vocês. Vocês vão ver. Vocês vão ver que até o cachorro dança junto, né? Não, até ele vai junto pro funk. Ó, quem que vai ser o primeiro a tentar aqui? Quem será que vai? Eu acho que o certo era por ordem de tamanho, né? Você tá vendo que a Camila é um pouco mais baixinha que eu e a Steph é um pouquinho mais alta que eu. Mas você vai todo mundo junto? Tipo, quer acertar primeiro? Pode ser. Boa ideia, Camila. Boa ideia. Vem. Bom. Então, ó. A primeira música que a produção mandou aqui, meu Deus do céu, eu não faço ideia. Eu não faço ideia, rapaziada. É o que isso aqui? É um pêssego? É. É um pêssego. Uma mão apontando pro lado do pêssego. E uma mão aberta. Então, ó. Vou fazer o seguinte. Um pêssego. Uma mão apontando pro pêssego. E a mão aberta, né? Eu vou colocar aqui no cronômetro pra gente, tipo, não errar, né? Você memorizou aí como que é, Camila? A luz é no agente? Não, o pêssego, a mão e a... Memorizou? Não, o pêssego, a mãozinha pro lado e a mãozinha aberta. Então, o negócio vai ser o seguinte. Vou colocar aqui o cronômetro agora. Deseja boa sorte aí pra gente. Vamos ver quem vai ser o primeiro aqui a acertar. Vamos lá. Desliguei aqui o cronômetro. Mano, pera. Uma pêssego, né? Eu já lembro de café da manhã. Deve ser alguma coisa relacionada ao café da manhã. Não, pêssego. Que música que o cara aponta pro café da manhã e faz assim. Então, pra mim, pêssego já me lembra bumbum. Se não foi, não vai ser o quê? É o funk. Ah, é? É o funk. Poxa, achei que era, velho. Lembra o quê que você falou? Caramba, mano. O tempo tá roubando, gente. É verdade, vai. O que é? O pêssego é o bumbum. O pêssego é o bumbum? O quê? O funk é? Oxê. Raba, pensei. Não sabia dessa aí, não, hein? Raba. O quê? Raba tá matapão? Se ela der o chute, ó, 40 segundos. Nossa ideia é, pode ser. Ô, produção, tá certo? Toma, tipo, cara. Certo. Certo. Nossa senhora. Então, vai ter que fazer o seguinte. Já que ela acertou, ela vai dançar aí, né, mano? O que tem a ver com o pêssego? Pega com o pêssego, compra com o pêssego. Pega com o pêssego. Não, essa parte não. Pega com o pêssego. Pega com o pêssego. Pega com o pêssego. Pega com o pêssego. Gente, do céu. Ó, eu acho que eu tô meio ultrapassado. Não é possível, mano. Porque eu jurava que esse pêssego tinha não coisa a ver com o café da manhã. Eu jurava, rapaziada. A água tá no sertanejo. O sertanejo. Se não for, eu vou ser quem que vai levar o café da manhã. Nem é assim a música. Eu ia errar tudo, mano. Tá, vamos pra segunda música aqui. A segunda música é aquele emoji pensativo. O segundo emoji é apontando pro outro lado e não pro emoji pensativo. Um menino. Um sinal de ou. E uma menina. Então, bom, fazer o seguinte. Vocês decorou aí o emoji? Pensando, apontando pro lado. Menino ou menina, né? Então, vou colocar aqui no cronômetro, né? Desligar o som aqui. Colocar aqui no cronômetro. E vamos apertar o play aqui. A gente tem aí no máximo um minuto, hein? Se não, todo mundo aí vai perder o desafio. Não vai ter que tomar tortada na cara. Um, dois, três e iniciei. Mano, o que ele tá pensando? Ele tá pensando. Tá pensando? Em alguém. Sei. São tantos lados. Ô, pera aí. Acho que eu sei. Pensando. Não sei se tá certo. Se ele estiver certo, ele vai falar. É aquela música, ela... Se eu fico com a outra pensando em você. É essa ou não? Hoje eu fico com a outra pensando em você. O palpite é bom. Certo! Aí é! Ô, louco! Ô, Jack! Ô, Jack, ó. Eu vou ter que dançar aqui essa música. Bom, minha parte tá dançada, né? Minha parte tá dançada. Vou fazer o seguinte aqui, gente. Ô, Jack! Parou, Jack. O Jack, às vezes, gente, dá umas crises nele de assassinato. Ele quer matar os outros, né? Principalmente na palpite. Então, ó, fazer o seguinte aqui agora. Vamos pra próxima música. A terceira música aqui é agora... Ai, meu Deus do céu. Tem coisa louca aqui no meio. Porque tem o pêssego, entendeu? Se tem o pêssego... Eu jurava que o pêssego era coisa de café da mãe. Vocês viram falar que ia bunda. O cara tá pensando de novo no pêssego. Porque o cara tá pensando. Do lado tem o pêssego. E um maisinho e um sinal de bateção de palma. Então, será que ele tá pensando aí... Bom, fazer o seguinte. Pensativo, pêssego e um sinal de palma, né? É difícil. É, também é difícil aí. O negócio é o seguinte. Vou colocar aqui no cronômetro. Tá zerado, né? E... Posso soltar aí já o cronômetro? Pode. Tô pensando que... É, tô muito pensando. Então tá. Vamos lá. Play. Tá valendo. E, mano... Taca. Hum... Sei não, hein, mano. Sei não, hein, mano. Ele tá pensando em... Qual pêssego... Percego... Qual... Tem uma música assim. Qual... Qual bumbum... Tem o mais, não tem? Tem. E a palma. Qual bumbum mais bate, não é? Porque tem a bate... É, essa que vai... Tem essa música mesmo. Será? Bumbum mais bate... Então tá. Deixa eu desigual... Bumbum mais bate... Bumbum mais bate... Bumbum mais bate... Bumbum mais bate... Meu Deus, sai da tela. Ai, meu Deus. Tá. Qual que é a música? Qual bumbum mais bate... Qual bumbum mais... É, essa? É, um bom papinho. Certo! Aê! Então vamos colocar essa música aqui pra nós ouvir. Qual bumbum mais bate? É. Será? Faz esse sentido, por causa do mais. É, essa a música mesmo? É. Já acertou? Aham. Caralho, rapaziada, isso aqui tá um dia antes de escuta. Tá acirrada, hein, mano. Qual bumbum mais bate mesmo? Qual pêssego mais bate? Qual pêssego mais pula? É a música. É, qual pêssego mais bate e qual pêssego mais pula, mano. Isso eu achei fácil. Ah, parado. Nossa, eu achei essa. Foi essa mesmo. Tá, então, mano, o negócio aqui tá... Tá acirrado. Tá acirrado até agora. Cada um acertou uma, né? Então vamos aqui agora pra quarta música. A quarta música é um alto-falante apontado pro selfie, né? E um sinal de palmas, de batendo palmas ali. Então, um alto-falante e uma palminha, né? Então, posso colocar no cronômetro já, gente? Pode. Pode. Ó, então, vamos fazer o seguinte. Um, dois, três e, ó, cronometrado. Começou. Mano, eu já penso o seguinte. O alto-falante tem a ver com o som. O som tem som agudo. Vamos ver que é o som grave. Palma. Sabe aquela grave bater? E quanto grave bater? Eu sei o que é o que é! Ó, zerê o cronômetro. É aquele cantador. Zerê o cronômetro. Ó, vocês estão vendo? É um alto-falante e a palminha. Então, produção, tá certo aí? Certo! Certo? Aí, ó. Falando, mano, mas eu vou ter que dançar, eu não sou bom em dançar, mano. A música é essa, ó. E aí? Essa é a minha parte. É Kevin Jorgin novamente. Quem que vinha, hein? Duas horas depois. Ó, bem nessa parte, ó. Como que dança, profissional? O laula, assim, é? Que dança? Eu sou muito travada, mano. Mas eu já surtei a música, né, rapaziada? Tem um lado bom aí que... Pelo menos eu tenho a habilidade de identificar emoji agora, né? Cada dia eu adquiro uma skill nova pro meu corpo. Agora ele vai colocar em todas as fotos o pêssego. Eu jurava que o pêssego era uma parada, assim, relacionada ao café da manhã, velho. Vocês têm a mente poluída. É, não é? Não, porque se eu tivesse a mente poluída, eu ia ver esse pêssego na hora, ele lembrar de uma bunda. Né? Mas, mano, pra mim era coisa de café da manhã, te juro. Mas parece um pouco. Parece? Você acha? Vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários. Vocês acham que o pêssego parece um bumbum, mano? Sei lá. Mas, enfim, né? Vamos aqui pra quinta música. Ai, mais uma. A quinta música tem mais duas músicas. A quinta música tem uma mão apontada pra cima. Tem um rosto com o coraçãozinho no olho, assim, aquele emoji do coração no olho, de apaixonado. Mãozinha apontando pro lado. E uma menina fazendo assim com o cabelo, né? Aí, ó. Olha aí. Tá vendo aqui? Uhum. Olha aí. Olha aí. Bom, o negócio é o seguinte. Já vi os emojis, não tem muito o que eu fazer. É cronometrar aqui, gente. E o pau quebrar, mano. Então, estão prontas aí? Uhum. Bom, um, dois, três e... Iniciei. Bom, que música é essa, rapaz? Tá ficando mais difícil para errar, né? Daqui a pouco aparece o... Se a pessoa fosse a cereje, quantas mãos ia ter. Já tem que ter muitas mãozinhas. Um testão assim de emoji, tá ligado? E o orto de tênis. Ai, meu Deus do céu, mano. Que música que é essa, véi? Vai, meu Deus do céu. Vai, meu Deus do céu. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Coração lembra apaixonado, não sei. Coração apaixonado? Hum... Poxa. Vamos ver de novo aqui o emoji, ó. O emoji é o seguinte. E ele tá com o olho de cara apaixonado. Ele tá apaixonado com a menina. Tem como... Tô apaixonado nessa... Tô apaixonado nessa... É essa ou não? Sim! Aê! Tô falando, mano. O pai tá louco nesses funkzinhos, hein? Que isso? É, por quê? Tô. Porque ele tá apontando tipo assim, como se fosse ele. Ah, entendi. É apaixonado. Tô apaixonado, entendeu? É, faz. É o amor, fia. Hum, vai. Você é louco. Vou até colocar... Tá apaixonado também? Hum, nossa senhora. Vou levar o Jack. Olha essa música aqui, rapaziada, ó. Ó, o sensorial. Essa música é de romântico, né? Ela é bonitinha. Acertei, filho. Acertei, esquece, hein? Aí. Ficou, Jack. Ficou, Jack. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos pra última. Vamos pra última. Eu tô ganhando, porque eu levei duas aqui. E você acertou uma? É. Ou duas? Acertei uma. Eu também uma. Uma? Acertei ganhando. Então eu não posso perder, não posso deixar empatado. Pra quem não sabia... É. A próxima eu acho que... Meu, parece ser fácil. Porque é o seguinte. Aqueles dois olhinhos, tipo de assim... Tô de olho. Tô de olho. Tô olhando. Uma setinha apontando pra uma bomba. Então é um olho olhando pra mãozinha apontando pra uma bomba. Então vamos lá pro cronômetro, né? Vocês sabem, hein? Vocês têm uma noção? Eu não sei, mano. Eu acho que eu tenho uma noção. Então eu vou fazer o seguinte. Por causa da bombinha. É. Vou pegar e vou iniciar aqui o radar aqui, ó. O cronômetro. E foi. Ai, meu Deus. Ele tá olhando a granada. Sabe aquela granada? É a do bumbum granada? Não. Não. Eu dei outro palpite. Olha a explosão. Será uma explosão? É de jambinho também. Não sei, gente. Será? É? Certo. Acertou. Nossa, só porque ela ganhou. Só porque ela empatou comigo, o Jack foi morrer dela. Não vai ganhar. Bom, então o negócio é o seguinte. Vamos escutar essa música aqui? Essa é a música que a Stephanie acertou. Olha a explosão. Acertou aqui, ó. O negócio é o seguinte. Estamos empatados aqui, ó. Esse. Palma pau, entendeu? Camila, na próxima você vai conseguir mais pontos. Na próxima eu estudo os emojis. É, daqui uns dias vão criar aí o dicionário dos emojis, galera. E eu tenho até medo do que eles vão inventar pra cenoura, pra perigela, pra maçã, né? Pra árvore. Dá até medo, rapaziada. Sério, mano. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. O que você achou? Ah, eu achei um pouco difícil. Um pouco difícil? Mas até que eu acertei uma. Eu achei que não ia acertar nenhuma. Qual que foi a música que você achou mais difícil? Eu acho que a da menininha, que eu não entendi muito. Da menininha? É, que aponta pra cima. Tá pensando em você? Não, aquela tô apaixonada nessa mina. Tipo, a mãozinha pra cima eu não entendi, mas faz todo sentido. Essa aí eu imaginei que seria, porque ele tava com o dedo pra cima. Então, tipo, é como se alguém estivesse falando assim. Ô, um minuto aí. Quero falar um negócio, entendeu? Tipo isso. É, a última eu achei fácil também. A gente pensou até junto. Mas a Stephanie... Não, mas da próxima aí todo mundo vai acertar. Várias. E você, Stephanie? Foi difícil? Eu achei um pouco difícil, mas eu achei legal, assim. Nunca tinha brincado. Eu acho que dá pra... Então, rapaziada, deixa o likeão aí, ó. Pra fortalecer o vídeo aí pra nós. Que a gente vai fazer parte 2, né? Fazemos uma parte 2 aí, galera. Deixar o like. Mais difícil. Nossa, mais difícil. Você não pode colocar do acerejê lá, hein, mano? Do acerejê. Pode falar, hein, mano? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer de coração todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Lembrando, gente, que tá saindo vídeo aqui todos os dias. Um meio-dia, um 4 da tarde e outro 8 da noite. Então fica ligado. Deixa o sininho aí ativado pra não perder nenhum vídeo. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima aí. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau.